O que é pro resto? Tamo saindo de cena que permaneça a mensagem Que o funk vem pra ficar, não tá aqui de passagem Jogamos dessa ideia versus uma melodia Pra puerto de verdade chegar de hipocrisia Cadê o amor no coração da humanidade? Nosso país tá implorando pela paz Tamo saindo de cena que permaneça a mensagem Que o funk vem pra ficar, não tá aqui de passagem Jogamos dessa ideia versus uma melodia Pra puerto de verdade chegar de hipocrisia Cadê o amor no coração da humanidade? Nosso país tá implorando pela paz Jogamos dessa ideia Jogamos dessa ideia